Seguro! 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 여봐라 하이! 하이! 들어봐라 음식점에서 밥을 잘 먹고 계산 안 하고 나은 놈을 잡아라 제2전의 초강대왕 입전 다치시고 O que é isso aí? E aí Amém. O que é o que é o que é? Jovem do Pai! Jovem do Pai! Jovem do Pai! Jovem do Pai! Eu sou um... Eu sou uma pessoa que você não tem... Não tem ninguém. Então, eu vou começar... Eu vou começar... Eu vou começar... Eu sou um pouco... Eu vou começar. Para se isso aí é para você. É a que está aí? É um grande, não é assim? Aqui está a lei. Aqui está aí, mas pode ler o que está lá em vez de ler. Sim. Então eu vou ler! Sim! Nós vamos ler mais para que eu tiro. Eu criação. Ah, ele é um dia que ele é um futuro. Ele é divertido, muito bom. Eu tenho que voltar a sua vida. Eu sou o seu Jigão. Eu sou o Jigão. Eu sou o Jigão. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?